Oh! O comboio nunca mais chega! Bing bong! O próximo comboio circula com atraso devido a um incidente com um passageiro. Oh! Comboio a parar! Peço muita desculpa, minha senhora! Tudo bem, mas despaça-se! Estou atrasada para a crescer! E viveram felizes para sempre! Comboio a parar! Peço desculpa atrasar-me! Oh, Poppy! Tu perdeste a hora da história! Ué! Eu venho buscar-te depois do trabalho! A mamãe adora-te! Espero que o comboio chegue a horas! Comboio a parar! Oh! Você outra vez! Eu espero que tenha um bilhete verdadeiro desta vez! Oh, sim! Peço desculpa pela confusão! Opa! Vê! Ah! Ótimo! Ah! Eu vou pôr este gato no seu colo, está bem? Ah! Se fosse assim, não lhe tocava, amigo! Ah! Não seja então! Ah! Logo, logo, logo! Rewink! Estou! Glenda, onde estás? O urso polar está outra vez impossível! O comboio nunca mais chega! Vais ter de ser tu a fazer-lhe cócegas! Ahm... Está bem! Vou tentar fazer isso! Eu não demoro! Boa sorte! Eu peço desculpa, minha senhora! Vamos! De pressa! O urso polar está a ficar impossível! O comboio vai partir! Comboio a parar! Obrigado, senhor! Que confusão é esta? O urso polar! Escapou-se! Ele não gostou das minhas cócegas! Agora está a solta e está impossível! Oh, não! Comboio a chegar! Oh, olha! O comboio acabou de chegar! Ah! Eu peço desculpa! Atrazei-me! Espere lá! Por acaso não nos conhecemos? Oh, não! Nós acabamos de nos mudar para cá do... Agito! Oh, ainda bem! Porque eu não gosto de ser atacado por animais! Borde! Oh! O senhor patinhas de algodão magruze! É você! Eu sabia! O meu gato magruze... Precisa de um veterinário! De pressa! Entra no comboio! Todos a bordo! Comboio expresso! Mais depressa! Oh, eu espero que o comboio não demore muito, Rita Eu também, Matos Vamos chegar atrasadas ao Mahjong Afastem-se da plataforma de embarque Oh, ali vai Escuta, Ana Espós Estamos a chegar, Sr. Patinhas de Algodão Comboio a chegar O Sr. Patinhas de Algodão precisa de um veterinário já Peço desculpa, mas tivemos de fechar A veterinária está atrasada e o urso pular comeu os animais todos É isso, vamos apanhar o comboio para a casa da veterinária Vamos! Está bem Oh, Poppy, eu tenho tantos ajudados dos meus animais Oh, o comboio a parar Doutora Glenda, é uma emergência Por favor, ajude o Sr. Patinhas de Algodão Oh, coitadinho, tragam-nos já Tratar, tratar Pronto, já está melhor Obrigada, Doutora Glenda Não tem de quê? Glenda, por que é que não abre um consultório em casa? Sim O comboio podia entregar os animais em sua casa Sim E eu garanto que todos os animais comprem as regras do comboio Não, chega Eu estou farto de animais Subscreve para mais vídeos E sintoniza-te ao Disney Junior Para veres as tuas séries preferidas Bluey No Disney Junior Obrigada, Doutora Glenda Obrigada, Doutora Glenda Obrigada, Doutora Glenda